Mais um grupo de médicos cubanos chegou ontem à noite em Brasília. Eles vão atuar no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, que tem por objetivo levar a atenção básica à saúde para as áreas onde há falta desses profissionais. O médico cubano Hector Torres exerce a profissão há 21 anos e disse que quer usar a experiência para atender a população brasileira. As médicas e os médicos cubanos estamos dispostos a ir a qualquer sítio e geografia do povo brasileiro para prestar nosso serviço ao serviço que seja necessário. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu os profissionais no Aeroporto Internacional de Brasília. Padilha informou que os médicos cubanos vão passar por um treinamento de quatro semanas. São três semanas concentradas na parceria feita com as universidades. Aqui ficarão mais, cerca de quase dois mil médicos ficarão aqui em Brasília em avaliação tanto do conteúdo em relação à língua portuguesa quanto aos conteúdos sobre a atenção básica de saúde. Pois eles ficam durante uma semana nas capitais dos estados onde eles vão atuar. Nas capitais dos estados eles têm contato não só com a realidade local, com características do estado, mas também contato com a rede do SAMU, com a rede de hospitais de referência. São todos quatro semanas, nós chamamos de quatro semanas de avaliação, de imersão aqui no Sistema Único de Saúde do Brasil para depois começarem a atender nos municípios. Atualmente, 3.664 profissionais participam do programa. 819 são brasileiros e 2.845 estrangeiros. Esses médicos estão atendendo a população em 1.098 municípios e 19 distritos indígenas, a maioria no norte e nordeste do país. De Brasília, Ana Gabriela Salles.